Música Já vai e vem o verão E eu como se fosse de praxe Faço logo uma canção Pra que a gente relaxe Toda estação é boa O beijo que a gente assim acha Eu fiz uma canção que voa Que é quase uma pintura guache Música Não tenham medo de dizer Que vocês também ouvem o sino Sinos esses que são aqueles Que dizem assim Aqui e agora meninos Aqui e agora meninos Aqui e agora meninos Aqui e agora Enquanto os barões vão à França Mercadores enchem a pança E o velho sol se esparrama nos campos Ele não pensa em vivança Que a geração dos filhos da guerra E a dança Pois então suas danças Dança em pois então suas danças Aqui e agora crianças Aqui e agora crianças Aqui e agora crianças Muito bom, né?